Eu estou aqui com o secretário para falar sobre essa situação. Secretário, parece que está virando moda no município. Às vezes o município é falho. Tem uma situação na linha, o que aconteceu, eu falei para você, no travessão aqui das 204 para 208, eu tive que correr lá para socorrer o pessoal da linha. E nesse período deu problema em uma ponte, colocaram fogo. Essa ponte da Cuiabá que queimaram ali foi vândalos. Inclusive registramos um boletim de ocorrência. Nesse boletim nós relatamos que disse que foi um vizinho que botou fogo num lixo e o lixo veio para a ponte, porque essa ponte era nova. Para começar, já está errado, que não pode queimar lixo, hoje está a fiscalização em cima. Espero que nesse BO possa apurar e pegar esses vândalos que queimaram essa ponte, porque ele trouxe um prejuízo para o município. Você vai agora empenhar, estou licitando a madeira para construir aquela ponte, é 10 mil reais, 8 mil reais, não sei, mas aproximadamente isso. E sai dos cofres públicos, que poderia estar investindo em iluminação, em faixas, em massa asfáltica para tampar buraco. Vamos ter que ir lá, recuperar aquela ponte lá que um vândalo queimou. Então, os vizinhos que veem isso, denuncia que é prejuízo, é o seu dinheiro, é o seu imposto que ele está queimando lá. Então, ligue na Secretaria de Obras, que a gente vai o mais rápido possível para ele pagar e arcar com essa despesa que ele trouxe ao prejuízo, ao hierárquico público. Tem o número da Secretaria de Obras, que é 3442-3573. Para quem vê esses vândalos causando esse prejuízo ao hierárquico público, ao município, que ligue e denuncie eles, ou no próprio 190, no corpo de bombeiro, para que isso não aconteça mais.